O que é isso? Tua pampa de guerra, vagabundo Somente o amor salvará o mundo Dei minha cara, dei minha cara Mas por dentro eu não mudo Minha cara, mudei minha cara Não mudo, mudei minha cara Pra que meus dias se prolongue na terra Pratico a paz, língua é um fogo sem autodomínio É o mal que te entendi, a minha calunia do Deus é amor Não mata ninguém, que culpa ele tem? Da dor da humanidade, a doença, a morte de alguém Se eu quero fumaça, eu quero atacar meu próprio pulmão Se eu quero beber, pegar no volante e bater Essa vida não tem mais razão Já não consigo manter o sentido, é sinal de perigo Não sei dirigir o meu passo, meu mundo tá sendo invadido Meu ar poluindo e cara o morro Eu não quero praticar, eu tenho me condenado Por cada delito o pior é saber o que é certo e fazer o que é errado E a cada base eu fico bolado É pecado, é pecar consciente, sem vergonha na cara E a doença não sai, escava do efeito dormente Cara, os fatos, os fatos Nesse submundo, eu vi onde estou Eu vivo, só Jesus pode te salvar Eu vivo sem saber Eu vivo sem saber Enquanto eu vi cair, no fundo do poço, no meio de nada Uma pessoa viciada, não encara a vida como sagrada O que era não viver a realidade A base do antidepressivo, a beira da hipnose A diferença entre o remédio e o veneno e a dose Ansiedade, angústia, o medo, tensão Desamor, a solidão na era da depressão Então, então, com Deus me apego Me entrego em suas mãos Assim, quando estou fraco, é que sou forte Vai pra grupo não, nem na contramão Feito uma mãe desgovernada Meu filho é como um feio na minha conduta Desempreada, se a mãe não vai cair Deus jamais vai permitir O mal dominar, me contaminar, me autodestruir Ele vai agir, eu nunca estive tão certo Se a verdade dói, dói, vai te liberta Mas vale uma verdade doida Que é uma mentira fingida O filho só Jesus pode te salvar Eu vivo sem saber Como um pássaro que foge do seu ninho Foge, foge do seu ninho Assim é o homem e a mulher que foge do seu lugar Do seu caminho Aí, apesar de ser um desafio constante Você pode se libertar das algemas da dependência Do álcool e das drogas Pela sua força de vontade Corso 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 de vontade